E aí galerinha, tudo bem com vocês? Danas por cá e mais uma vez O palco do momento aqui vai sendo Alto Parnaíba Alto Parnaíba é um município brasileiro do extremo sul do Maranhão Fundado aí em 1866 do Francisco Eita-se, Alto Parnaíba é um município de origem europeia Aqui também morou os índios Tapuia Os mil habitantes aí, os índios Tapuia Aqui tem aí uns dois mil habitantes Depois aí de Francisco, né, de origem europeia Aí vem José também aí do Pioí, vizinho de Pioí Que se instalou aqui também Parnaíba fica localizada a margem esquerda aqui do Rio Parnaíba 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 Você que tá chegando aí agora no canal aí Se inscreva aí no canal Deixa aí o seu like, o seu comentário Você aí que é daqui de Alto Parnaíba Tá deixando aí o seu comentário aí Esse é um vídeozinho curto aqui Só pra mostrar aqui mesmo A chegada aqui na cidade Aqui é o centro aí de Parnaíba Passo Fragoso pra Calipa Pra ter os 30 quilômetros aí de chão Acho que eles abandonaram as obras aí Os 30 quilômetros de chão Deco, né, né Um, antes que eles vão gravar O que eles vão gravar Vão gravar Ataí de gente A CIDADE NO BRASIL Olha, rapaz, foi um incêndio. Estou alojando aqui. A praça, a festa de evento, a igreja, fica tudo aqui. Estou atualizada aqui nessa área. Vou trabalhar em outra oportunidade aqui também, nessa praça. Foi em 2016, coloquei nessa faixa aí. Vou dar uma pausa aqui no vídeo, daqui a pouco a gente volta aí.